Oi gente, tudo bom? E olha que maravilha! Que doce que eu vou ensinar para vocês! Apenas três ingredientes e fica uma delícia! Maria Mônica Zeira, é tudo de bom! Mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E vamos ao preparo! Então, para começar a Maria Mônica, é muito simples. Eu tenho aqui gelatina em pó, em color e água filtrada. Você vai comprar gelatina assim, olha, desse jeito aqui, tá? Pacotinho, 12 gramas já vem certinho, tá? O que eu vou fazer agora? Vou colocar a água aqui na gelatina. Ficou bem alta, eu vou ter que trocar aqui, porque vai ao micro-ondas. Vou mexer aqui, olha. Vou deixar aqui por 5 minutos para hidratar. Depois eu volto com vocês. Troquei de vasilha, né? Porque como vai ao micro-ondas, e agora já se passou 5 minutos, vou levar em potência alta por 1 minuto. Olha, vou colocar aqui a gelatina, né? Que eu levei ao micro-ondas. Precisa de batedeira, né, gente? Pode ser essa planetária ou manual, não tem problema nenhum, tá? Tela de mão. Agora, vou bater. Depois eu volto com vocês para mostrar a continuidade aqui. Tem que dar uma espumada, né? Pronto, olha. Ela espumou. Agora, vou acrescentar o açúcar refinado. Gente, fazer uma maria móvel com 3 ingredientes, fala a verdade, é tudo de bom. Agora, Agora, eu vou bater aqui por 20 minutos, tá? Depois eu volto com vocês. Em velocidade alta. Ó, se passaram uns 20 minutos, olha a consistência que ela tem que ficar, tá vendo? Ela fica desse jeito aqui, tá? O que agora eu vou fazer? Vou colocar nessa assadeira. Você pode colocar em assadeira, recatar, o que você tiver na sua casa, tá? Essa aqui tem 25 por 25. O que eu vou fazer? Colocar coco ralado seco, tá? Ó, vou só espalhar aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Terminei de colocar aqui a maria mole. Agora, eu vou levar na geladeira até firmar. Geralmente, é uma hora. Mas, como eu sempre falo, pode variar de geladeira para a geladeira. Pode ser antes ou pode ser depois, tá bom? Depois eu volto com vocês. Olha, maria mole pronta. Eu vou cortar na minha geladeira e uma hora já estava firminha, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou cortar o tamanho, você que vai decidir, tá? Eu gosto de pedaços pequenos, tá? Vou colocar aqui, ó. Cortei tudo aqui e agora, o que eu vou fazer? Muito simples. O coco ralado. E vou fazer, vou pegar aqui, ó, os pedacinhos. E vou passar no coco ralado. Simples assim. Olha. Hum... Delicente. Um pedaço. E... Olha. Passa na maria mole, tá vendo? Simples assim. Vou terminar aqui. Terminei de passar a maria mole no coco, gente. Olha que belezura. No tamanho que eu cortei, deu 36 pedaços. Olha como rende, gente. Olha. Olha isso. Ó, ó, ó. É tudo de bom. Faça que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu vou ficando por aqui com essa delícia. Deixe seu like, que ajuda bastante. E compartilhe com família e amigos. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.